É isso aí galera, eu sou o PG, nós estamos aqui na São Paulo, paraquedas, no Boiçuba, sabadão, essa galera aí se preparando para saltar de paraquedas, esse aqui é o Fábio, os amigos que teve a ideia e o que encarou, encarou assim né, não é assim também, está preocupado se vai estar engatado ou não, rapaz, a preocupação aqui tem preocupação de tudo, olha meu, 4 toneladas o negócio desse aguenta, são 4, está bom né, só precisa estar preso né, é só precisa estar preso, corajoso os meninos vão soltar e não vão levar paraquedas, é, a gente vai aqui na raça, vamos jogar descalço, vamos jogar descalço, na brita, na brita, meu irmão manda recado para alguém que faltou aqui, cara, puta aí travou hein, boa pergunta, travou todo mundo, todo mundo devia estar aqui, beijo para a família, amo vocês, é nóis, é isso aí, meu irmão, não podia ser melhor, 4 quilômetros de céu limpo para a gente se jogar de lá, melhor dia do ano, é isso aí, piscinona, piscinona, é o piscinão azul aí, meu, chegou a hora, piscinona, dispos Izzy! Estou começando o seu show e tem muitas palavras que nos deixaram falar E agora que eu estou jogando o seu jogo, eu não vou ser o mesmo Eu faço o meu movimento e você me levou longe E agora que eu estou jogando o jogo Fica comigo! Primeira vez que voa a gente não vai cair no avião, vai descer com ele E aí, como está o passeio? Por enquanto está de boa E é bom para voar, hein? Que dia foi hoje, hein? Pior que ontem o dia inteiro, hoje em sessão É, depois da tempestade Exatamente Gosta de voar? Ah, não está tocando, né? A gente não está só para voar, mas não vai ter morrido Então aproveita o resto e daqui a pouco a gente se joga, tá bom? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri